Se me permitem a palavra no show de música instrumental É um poema do Arnaldo Antunes Que fala assim O corpo existe pode ser pego É suficientemente opaco para que se possa vê-lo Se ficar olhando anos você pode ver crescer o cabelo O corpo existe porque foi feito Por isso tem um buraco no meio O corpo existe dado que exala cheiro Em cada extremidade existe um dedo O corpo se cortado espirra um líquido vermelho O corpo tem alguém como recheio E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí